E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, né? Criar conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo. Beijão. Forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais. Vai ser gravado o... Ah, o que acontece? Acabou que eu não falei para vocês. Eu estou vendo um lance de transmitir ao vivo da Estante 42 a jogatina pela Twitch. Uuuh, é verdade. A gente está vendo uma forma de infraestrutura lá para poder ver qual é. Qual o lado que eu vou escolher, o que eu vou escolher. Fabrício, como é que era mesmo o esquema de ver mais a mesa aqui? No... É, lá no canto superior direito... Ah, está aqui, já achei. O quadradinho com a setinha. Ela achei. É, é isso aí. Colheu o ar. É só parar o mouse em cima da carta que ele te pergunta o que você quer fazer com a carta, tá bom, Rafael? Aí tu vai tranquilaço. Tu vai querer construir, você vai querer gastar para fazer maravilha ou você vai descartar para jogar dinheiro? É, para ganhar dinheiro. Beleza. Nós, então. Agora vai. Vai! Ah, o Guilherme está com problema porque ele estava jogando, ele estava fazendo pelo web, ele não estava baixando o aplicativo. Aí fica zoado mesmo, meu companheiro. Pelo site, ele é bem limitado com o que está sendo feito. Eita, caraca. O que eu vou pegar agora? Eu pego esse aqui. Eita, porra. Eita, caraca. Eita, caraca. Eeeeh, compadre Vamos nessa aqui Tá todo mundo na paz e na união, né? Aí já vem um, já pega logo uma faquinha Cê viu? Faquinha Complicado Faca na caveira, mano É Os recursos não vieram, hein? Os recursos não vieram Tu não jogava Seven Wonders Eita, vou entrar na porrada Entrou na porrada aí, Fabrício Tá vendo? Vamos lá Eita 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 Cara, sorte que eu peguei o mercado no primeiro turno, se não tinha quebrado a cara agora feio Porque eu não ia ter como pegar uma parada que tá super importante pra mim Ferrou! Eita 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 Pra fazer a maravilha Porque eu não tenho dinheiro pra pegar essa parada E aí? Ih, rapaz, e agora? É, e agora? Não, vou nesse aqui Eu vou nesse aqui pra ganhar um dinheiro, mano Por isso aqui pra ganhar um dinheiro Pra ganhar um dinheiro Vou ganhar um dinheiro bacana agora Nove de dinheiro que eu ganhei Tá, cara, aqui Tá, cara, aqui Tá, cara, aqui Tá, cara Eu posso fazer uma ação que depender de descarte Ah Falei agora com isso aqui Fabrício quer a rodinha Peguei a rodinha Toma uma empurrada agora, hein Pô, apanhei de geral Holy crap Tenso Muito tenso Que já é a última rodada Tá, cara, aqui Sim Eu caí, Fabrício eu tô tranquilo eu tô vendo a conexão da Twitch tá boa a informação mas o Twitch tá lento pela quantidade de pessoas que estão fazendo live dentro de casa tô ruim tô bem ruim é e aí e aí e aí ruim demais tem uma sacolha ó tomei não viu não vi isso foi na última é não vi não pô estranho não deixou construir ah aquele é só não entendi porra ganho de novo hein olha que milagre duas partidas seguidas cara isso aí amassando tô como é frenético é que quatro dias enclausurado a gente tá como tudo a gente tá como a gente tá como Obrigado.